Boa tarde, boa tarde, amores e amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Agora é 14 horas e 54 minutos, 24 graus, e olha aí gente, a chuva arada aqui no Burupi aqui, passando aqui por Burupi em Tocatins, né? Muita chuva mesmo, gente, força de água caindo aí do céu, bênçãos, né? A chuvinha, a bênção é uma chuvinha até rápida, sim, mas pra gente dar uma cuidadinha a mais aí, né? Com chuva a gente tem que cuidar um pouquinho mais. Eu tô aqui voltando do Paraltebas, ali no Pará, indo no sentido Anápolis. Na verdade eu vou ficar um pouco antes, eu vou ficar ali em Jaraguá de Goiás, no Posto Pratão, ali. Vocês já conhecem, eu já mostrei pra vocês em outro vídeo o Posto Pratão. Vou ficar por ali porque ali tem mais recursos, né? E é mais seguro também, porque o posto que mandaram eu ir, a linha Anápolis, que é muito perigoso. Há muito indício de roubo e curto no caminhão, né? Então é melhor a gente prevenir um pouquinho, ficar por ali. Eu acho muito melhor aqui, ficar por ali. Ah, eu quero mandar um abraço especial aí pro cigano e pro... O óleo é seca? Os dois queridos ali de Guaranirinha ali, me seguem aí no YouTube. Um tem 17 anos, o outro tem 16, ambos vão ser caminhoneiros. Então aí já tá viajando com os pais, viajando com os amigos, pra adquirir experiência, pra quando começarem já ter noção do que que é ser caminhoneiro, né? Já tá aí com um pouquinho de experiência, pelo menos, de cuidados e etc. Também quero mandar um abraço especial pra uma grande pessoa que eu conheci hoje, ali no posto desse, que é a Edilaine. Ela me segue no YouTube, pessoa muito querida, muito querida mesmo. Ela me viu ali, disse que eu tava lá passando, ela tava lá olhando. E eu vi ela também, mas eu pensei que era uma mulher de motorista, né? Aí quando encostei o caminhão, ela veio lá conversar comigo. Tava bem nervosa em me conhecer, mas uma baita de uma querida. Ela tá treinando, gente, porque ela também vai ser caminhoneira. É a próxima guerreira aí da estrada, do Tapetão Preto. Mais uma flor pra enfeitar o jardim das estradas aí. E, meu, estivemos conversando ali, meu, uma pessoa muito querida, calma, serena, sabe? Quando passa a transparência da verdade, assim, assim era ela. Um amor de pessoa. A gente fazia umas fotos juntas ali, troquemos no celular aí. E estamos conversando pelo ar, se for a vida, a gente conversa. E mandar um abraço especial ali pra Marialda, pra Samy, o Marciane, o Pantanela, pra todos que estavam ali ontem, que me recepcionaram muito bem ali no restaurante Sabor Caseiro, ali no Cupiratã. As Marios da 153. Pessoal, meus amigos, caminhonetes e caminhoneiras que viajam aí por essas estradas aqui pela 153, passar ali pro Tupiratã, não deixem de parar ali no Sabor Caseiro, ali, conferir ali, hein? a comidinha caseira ali do restaurante da Marialda. E mandar um abraço especial aí também ao meu esposo, Márcio José Silveira, que tá lá em Fortaleza agora, gente, carregando. Meu grande amor, minha vida toda. Mandar um beijo especial a todos que me seguem aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, a todos os amigos e amigas que sempre estão junto comigo aí. Olha aí, gente, a chuva é muito forte, muito forte mesmo. Tem que ter muito cuidado, cuidado redobrado, né? Essa chuvinha aí, pelo jeito, vai longe. Ela não vai parar assim, então tá tudo junto. Dá uma rodadinha ali, porque... E aí, gente, você vai longe. A gente, né, sai, isso nada, a piscina aqui. Olha lá, tá? Gente, meu limpador estragou, pelo jeito Tá claro Eu tô puxando o freio estacionário, gente Olha a imprudência Tava puxando o freio motor Nessa chuvarada aí Tá doido? Ó, deu uma diminuída aí Vocês não imaginam o calor que tá pra cá, gente Lá no Paraupebas Chegou a dar 40 graus Muito calor Tomei um banho ótimo, geladinho lá Já saí de lá bacanizada, né? Aí quando eu cheguei ali em Eldorado Escarajás Só encostei no posto e fechei as cutinas Apaguei as luzes e bora dormir, né? Olha aí, gente Começou a chuva forte de volta Pessoal, muitos inscritos pedem pra mim mostrar a estrada, tá? Deixar de mostrar eu E mostrar a estrada Então eu tô fazendo esse vídeo aqui Mostrando um pouquinho aqui da 153 Rodovia mais badalada do globo terrestre A famosa Belém Brasília, né? Muito, muito, muito gostoso de andar por aqui Evitando alguns buraquinhos que tem, né? Mas perto do que era antes Meu esposo disse Olha aí, gente Ah, deu uma trégua, ó Aqui é assim Dá uma torrenta bem forte Daqui a pouco para Daqui a pouco dá de novo É assim Esse é o poder do nosso Deus, né? Nosso Deus que tudo pode e que tudo faz Meu esposo conta que essas rodovias aqui Alguns anos atrás era intransitável, gente De tanto buraco que tinha Era buraco que cabia quase um cavalinho desse todo dentro Hoje nós estamos no paraíso Ah, claro A gente fala dos buracos Porque a gente quer mostrar pra vocês As condições, né? Olha aí, gente Vamos ver só que volta É ali que bonito, né? Nossa Estamos no sentido aí Aqui da Herópolis Ó Divisa os estados de Tocantins de Goiás A 101 quilômetros Daqui a 101 quilômetros Nós estamos atravessando o estado de Tocantins E entrando no estado de Goiás Já parou um pouquinho de novo Ah, mas eu acho muito linda, sabe, gente? A paisagem aqui do Do Tocantins aqui Do Pará Eu gosto muito de vir pra cá Sinceramente Eu amo Amo vir pra cá Porque A gente anda muito lá pro sul, né? Lugares lindos também Maravilhosos Mas Cada lugar tem a sua beleza, né? Apesar da rodovia 153 ser uma rodovia Muito perigosa, né? Na verdade a rodovia, coitadinha Ela não é perigosa Ela ganha fama de perigosa, né? Perigoso somos nós que transitamos aqui Que Muitos Comecem umas imprudências, né? Às vezes a gente dá umas falhas Porque nós somos humanos Nós não somos perfeitos Então não há aquele que diga assim Que nunca fez uma coisa errada, né? Eu mesmo já fiz Me arrependi Né? Mas Eu já passei Muitos apuros também Por conta de De carro pequeno Caminhão grande Entendeu? Mas Deus Ele é o nosso protetor Ele é o nosso guardador Então a gente segue firme Na fé aqui Que tudo vai dar certo Estava conversando Com a minha amiga Marialda Ontem Cassane Todas as pessoas Que estavam lá ontem A Grazi Graciane Graciele Que veio me conhecer também Que não caiu uma folha De árvore Se Deus não permitir Então Quando a gente tem que passar As provações A gente tem que passar E acabou Né? Às vezes Muitas delas São pra nos ensinar A ser melhor A confiar mais em Deus A ter mais fé E por aí vai Então é isso Meus amores E minhas amadas Queria mostrar pra vocês Aí a tempestade É Rápida que deu, né? Um pouquinho Daí dá um cinco Três Conversar um pouquinho Com vocês, né? Falar pra vocês Que eu tô indo ali Pra Goiás Esperar uma carga Ou de repente Já vai ter algo pronto lá De retorno pra mim Não sei Tô confiando em Deus aí Porque eu quero voltar pra casa, né? Porque eu preciso Dar uma olhada lá Na minha obra Na construção do meu lar Lá da minha casinha E eu tô pedindo E a conhecer aí E a conhecer aí um pouquinho Um pouquinho das minhas aventuras E pelas estradas Às vezes Uns apuros Uns apertos Mas tudo Tudo no final Sai super bem Graças a Deus Eu quero desejar aí Eu quero desejar aí a todos vocês Tudo de bom Que Deus Pai Todo-Poderoso Esteja sempre Na vida de vocês Abençoando Dando saúde Dando Muita paz Muita felicidade Grande beijo A todos vocês Beijo Azeite Fiquem todos com Deus Eu amo vocês E até o próximo vídeo, pessoal Muita paz